E aí pessoal, estamos aqui com mais uma melodia de um salmo, espero que gostem e se gostarem compartilhem e não esqueçam de se inscrever no nosso canal Salmo Vivo no Youtube, de ativar as notificações para ficar por dentro dos próximos salmos e de curtir também a nossa página no Facebook, tá bom? Então vem cantar comigo, vem rezar comigo, espero que gostem! Recordai, Senhor meu Deus, Vossa ternura e compaixão Recordai, Senhor meu Deus, Vossa ternura e compaixão Mostrai-me, ó Senhor, Vossos caminhos E fazei-me conhecer a Vossa estrada Vossa verdade, meu oriente, me conduza Porque sois o Deus da minha salvação Em vós espero, Senhor, todos os dias Recordai, Senhor meu Deus, Vossa ternura e compaixão Recordai, Senhor meu Deus, Vossa ternura e compaixão Recordai, Senhor meu Deus, Vossa ternura e a Vossa compaixão que são eternas Não recordeis Não recordeis os meus pecados quando jovem Nem vos lembreis de minhas faltas e delitos De me lembreis de mim, ó Senhor, vossa ternura e compaixão E sois misericórdia E sois bondade sem limite, ó Senhor Recordai, Senhor meu Deus Vossa ternura e compaixão Recordai, Senhor meu Deus Vossa ternura e compaixão É isso pessoal, espero que tenham gostado Queria agradecer também meu amigo Diego Que deu uma ajuda nessa cifra de hoje Muito obrigada Di Espero que tenham gostado então Então beijos e até a próxima